Oi minhas lindas, minhas fadinhas, vamos lá, vou fazer a primeira vídeo aula para vocês, vou dar a informação dos materiais para vocês que eu vou estar usando, tá? Eu vou estar usando aqui o 383, está quase apagadinho, 10 para 0, pincel chato, vou usar a tinta vermelha da DecorFix, a metálica, tá? E vou usar a fosca amarelo pele da DecorFix também, tá? Papel cartão preto, bandejinha para matizar, quem não sabe matizar, tem um vídeo lá no canal mostrando desde a preparação para bandejinha de matização até ensinando a matizar, tá? É só dar uma olhada lá, a matização, não vou focar aqui porque já tem vídeo no canal, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro traço que vocês vão aprender é o traço básico de carga dupla, que é simplesmente aquela pétalazinha que você encosta, pressiona e puxa para cima, e as meninas que fazem curso comigo sabem que eu tenho diferencial, que encosta em cima, pressiona e puxa para baixo, tá? Então, vamos lá. Vou posicionar meu pincel inclinadinho, tá, gente? Não é em pé, não é assim e não é deitado, tá? Vou posicionar ele em pé, mas inclinadinho, tá? Vou pegar aqui, pressionar e puxa para cima. Vou carregar mais meu pincel aqui. Eu matizo uma vez só, tá, gente? Depois só carrego meu pincel, tá? Ó. Então, vocês vão encostar inclinadinho. Se fosse um Vzinho, vocês vão encaixar dentro do V, posicionar o pincel, pressionar e puxar para cima. Pressionem e puxem pouco, tá, gente? Não puxem lá aquele riscão para cima, tá? Que é um erro bem comum, tá? Vamos lá. Encosta, pressiona, puxa para cima. Vamos lá. Vou carregar meu pincel novamente, tá? Encosta, pressiona e puxa para cima. Não é puxar para o lado, gente, é puxar para cima, tá? Vocês vão encostar o pincel do jeito que vocês encostaram, vocês só vão puxar, tá? Quantas vezes vocês vão repetir esses traços? Dez, quinze, vinte, até vocês pegarem, tá? O próximo traço é o oposto, ou seja, como digo para as minhas alunas, esse é o traço da mão esquerda. Agora, a gente vai fazer os traços da mão direita. Como é que é o da mão direita? É como se fosse um Vzinho ao contrário, como eu sempre digo para elas, um Vzinho de ponta cabeça. Vocês vão encaixar aqui em cima nesse Vzinho, na perninha esquerda, vão pressionar e puxar para baixo. Tá meio complicado aqui o meu tripé. Encosta, pressiona, puxa para baixo. Faz a marcação de Vzinho, se precisar, encosta sempre na perninha esquerda do V, pressiona o pincel, puxa para baixo. Inclinadinho, tá bom, minhas lindas? Encosta, pressiona, puxa para baixo. Vou fazer novamente aqui, matização, que tá secando muito rápido a tinta aqui. Tá quente hoje. Encosta, pressiona, puxa para baixo. Essa aqui é a mais difícil, tá? Vocês vão encostar em cima, pressiona e puxa para baixo. As minhas alunas conhecem bem esses traços aí. Tá? Vocês vão treinar aí, tá bom? Então, esse aqui é o traço da mão, como eu digo para as minhas alunas, esquerda. Esse aqui é traço mão direita, tá? Primeiro e segundo. Mão esquerda é antes, tá, gente? As minhas alunas sabem bem o que eu tô falando lá, qual que é a mão esquerda, qual que é a mão direita. Explico para elas direitinho no curso, tá? Ano que vem eu vou estar abrindo outras termas de curso, tá bom, minhas lindas? Então, primeiro, né, traço da mão direita, vocês vão encostar em cima, pressionar e puxa para baixo. É um vizinho de ponta cabeça, como eu falei. O meu tripé tá na frente, gente, tá? E a outra é um vizinho normal, em pé. Encostar sempre o pincel, da maneira que fica a perninha do V, vocês vão encostar, vocês podem fazer a marcação com caneta. Vocês vão encostar o pincel, só pressionar e puxar, tá? Nada de puxar aquele negócio grande assim, tá? É pressionar e puxar. Vou consertar aqui. Tá bom, minhas lindas? Agora estraguei. Ó. É isso aí, vamos treinar aí. Eu quero ver os treinos de vocês, tá? E aí, vamos lá. Vamos lá.